Os Açores possuem um património natural e cultural de excelência. Mas sabem o que torna esta região tão dinâmica, com um potencial de investimento enorme? As pessoas. O dinamismo da região sente-se a cada conversa, em cada interação e na enorme simpatia e vontade de nos dar a conhecer os projetos, as estratégias e as novas formas de fazer as coisas. Este entusiasmo é contagiante, como sentimos em qualquer uma das incubadoras que fazem parte da rede de incubadoras de empresas dos Açores. Os Açores possuem um ecossistema favorável ao empreendedorismo e à inovação. Existe uma aposta firme numa rede de infraestruturas, que para além das incubadoras de empresas, engloba parques de ciência e tecnologia em várias ilhas, bem como programas e projetos, como a terceira Tech Island, dirigidos às pessoas e às empresas que permitem mudar a vida das pessoas, criar e captar novas empresas. Há pessoas que trabalham para rentabilizar a força industrial e agroalimentar dos Açores e que estão a projetar formas alternativas de aproveitar as energias renováveis. Há um povo que recebe como ninguém e cria coisas novas todos os dias. Nos Açores, as boas ideias são transformadas em projetos de sucesso, visando o desenvolvimento da região de uma forma sustentável. Parece-vos bem? E aí E aí E aí E aí Obrigado.